Conceito de família de acordo com ECA. Eu sou o professor Vitor Soares e juntos vamos estudar o conceito de família de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Esse conceito está lá nos artigos 25 ao 52d do Estatuto da Criança e do Adolescente e sim, cai na sua prova porque é um assunto muito importante. Lá fala sobre três tipos de família. A família natural, extensa ou ampliada e a família substituta. A família natural é aquela composta por pais e filhos ou apenas pai e filho ou mãe e filho. A família extensa ou ampliada é aquela composta pelos parentes que são muito próximos, que tem grau de afinidade, que convive com essa criança e que tem uma afetividade. Já a família substituta é por meio de guarda, tutela ou adoção. Espero ter te ajudado. Forte abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.